Japa, essa semana você gravou um evento? Gravei, Emílio. Muito legal. Só gente famosa. Vamos ver. Então vamos lá. Matéria da Sabrina. Roda aí. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais uma festa super chique com muitos famosos. A gente vai entrevistar muitas pessoas legais. Você esqueceu de mim. Não, Charles. Você esqueceu de me chamar na cabeça. Tudo bem com você, Charles Henrique? Tudo bom, Sabrina? Charles, não pode fazer isso. É porque eu sou o Charles Henrique Peida. Chama a vinheta. Vinheta? Onde está me ouvindo? O carro passou. Ô, moço, meu nome está na lista? Nada aqui não, irmão. Vê de novo. Não tem nada aqui. Ah, eu quero entrar. Me convence, Emílio. Me convence, Emílio. Você tem que gravar matéria, Charles. Charles, o que você está fazendo aí? Ah, não. Ah, não. Fala, Sabrina. Eu estou comendo, Sabrina. Não grava, Alan. Não grava. Eu estou comendo, Alan. Fabiarruda, o que você está fazendo depois do Hoje em Dia? Continua no Hoje em Dia. Obrigado. Aí o senhor está me apertando. Ah, mas nós mulheres. Os homens a gente puxa pelo paletão. Eu não entendi quem falhou. O senhor está bem carado, senhor Amaury. Você já me entrevistou e realmente você sabia um monte de segredos meus. Quero que você me diga, então, qual foi o ano em que eu participei do Fantástico? Qual foi o ano em que eu participei do TV Mulher? 84. 84 foi qual? TV Mulher. Sim. E 85 foi Fantástico. Correto. Globo de Ouro. Isso, Almanac. Queriam fazer a dancinha do Amuleque? Vai, a gente vamos fazer a dancinha do Amuleque. Mas como é que é a dança do Amuleque? Ah, moleque. 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 Aê. Ah, moleque. Não tenho ginga nenhuma, mas é nóis. Ah, moleque. Ele é imitador. Você imita quem? Lá no Altas Horas, eu tô fazendo o Mano Brown. Imita o Serginho. Tá, garoto. Imita o Silvio Santos. Olha só eu. Imita o Raul Gil. Imita o Gasparzinho. Olha, Karina Bach. Olha, que linda. Fala comigo, Karina. 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 Por favor, Karina Bach. Olha a Hortência passando. Hortência. Fala comigo, Hortência. Hortência. Eu sou seu fã, Hortência. Não quis falar. Quis. Fala comigo, Oliver. Oliver da Fazenda. Oliver. Ninguém quer falar comigo. Fica assim, Charles Henrique. Fala com a 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 F